A todos e a todas, em nome da Fundação Instituto Negro Ramos, na pessoa da sua presidente, Zilda Furlan, do Venedo, em nome dos nossos apoiadores, a Câmara dos Dirigentes Logistas, a Diocese de Lages, a ANP, a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal de Educação e a Gerência de Educação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Regional, a SDF Lages e o Governo de Santa Catarina. Bem-vindos ao simpósio Qualidade de Vida e Superação de Desafios. A noite de hoje nos aguarda para refletirmos e aprendermos sobre o poder da mente na cura e na doença. Palestra que será proferida pelo Padre Quevedo. No dia de amanhã, teremos a palestra Terapias Naturais e Vida Saudável, com o naturólogo Calil Mondadori. E na quinta-feira, a palestra Qualidade de Vida, o que é isso, com a psicóloga Talia Jauê. O intuito deste simpósio é trazer à tona nestes dias tão conturbados em que a tecnologia, em curta distâncias, amplia a capacidade de comunicação, mas diminui a capacidade das pessoas se comunicarem efetivamente com o coração. Cada vez mais estamos à mercê da pressa e do atraso. A qualidade de vida nos nossos dias, portanto, o que é? Como prospectar em nosso dia a dia qualidade de vida? Não depois que se aposenta, que vai se ter qualidade de vida somente. A qualidade de vida é um processo efetivo a cada dia. Em nome da Transur, do Pegorini e do Alto Posto Duque, nós iniciamos neste momento o simpósio Qualidade de Vida e Superação de Desafios. A abertura deste simpósio se faz com a apresentação do coral da Sociedade Orfeônica Lajana, o Coral Sol, pertencente à Sociedade Musical Lajana. O Coral Sol foi fundado em 18 de abril de 1994 e tem como característica o seguinte. Inicialmente, em sua população, tinha o apoio da Aduniplac e hoje está sob a égide da Sociedade Musical Lajana. Pode ser caracterizada como um coral da velha guarda que cultiva gêneros de cantos de valores tradicionais perentes como o gregoriano ou o canto-chão, bem como músicas em latim da liturgia católica, músicas clássicas, religiosas e profanas, populares e folclóricas. Apresenta-se o Coral Sol em missas ocasionais, em reuniões cívicas, no projeto Primo de Natal e em tantos outros eventos a que é convidado. Sob a emergência do maestro professor Nélcio Jarton-Bull, a Sociedade Orfeônica Lajana, o Coral Sol, com quatro naipes de vozes masculinas, primeiro tenor, segundo tenor, primeiro baixo e segundo baixo, apresenta, na noite de hoje, na abertura deste simpósio, alguns números conforme a orientação do maestro Nelson Jacobi-Bull. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cantarei sempre o teu som Galhas azuis lavourando De ser ligando pingando Com a cacimba contando As letras deste vingando De ser o gênio na história De ser o gênio na história De ser ligado De ser ligado De ser ligado De ser ligado Isso nos leva a cantar Lá a gente canta A natureza sem mar Cantamos nossos rebanhos Cantamos nossos pobres A natureza é nossa Nossa amestrada discórdia De juventude e da costa graciosa Cantarei sempre o teu som O teu som A importância do meu som A importância do meu som A apresentação artística do coral solo Com três números musicais Com o canto do chão A viveram Que foi a primeira A segunda Em três vozes A Dorothy E a terceira Do folclore O meu senão A apresentação artística do nosso A apresentação artística do meu som O meu som fundada no ano de 1987, traz até nós, nesta noite, Padre Quevedo, Padre Oscar González Quevedo, Padre Jesuíta, licenciado em Humanidades Clássicas, licenciado em Filosofia, licenciado em Psicologia, doutor em Teologia e professor de Parapsicologia em várias faculdades Fundador e diretor do PLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia em São Paulo que trabalha com pesquisa, ensino e clínica Distinguido com diploma e medalha de ouro, como gratidão na cidade de São Paulo outorgado pela Câmara Municipal Presidente de Honra e Membro de Honra de numerosas sociedades e institutos de Parapsicologia em nações e cidades da América Latina, como o México, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Brasil e Externa e de Espanha, Portugal, Europa e dos Estados Unidos Diploma de Honra do nono Congresso Internacional de Parapsicologia de Milano, na Itália Distinguido especialmente com um voto expresso e unânime de agradecimento e reconhecimento a seu trabalho pelos participantes do Congresso Internacional de Parapsicologia realizado em Praga, antiga Tchecosmováquia Padre Quevedo é autor de inúmeros artigos sobre parapsicologia em diversas revistas científicas e de divulgação, autor de 15 livros de parapsicologia, obras reeditadas muitíssimas vezes e que foram traduzidas e publicadas em várias línguas Senhoras e senhores, conosco Padre Quevedo com a palestra o poder da mente na cura e na doença Senhoras e senhores, muito boa noite Quando eu cheguei ao Brasil, me disseram que eu começava pontualmente a meia hora mais tarde Aqui foi 35 minutos mais tarde Mas eu vou falar duas horas, que foi o que me assinava O Centro Latinoamericano de Parapsicologia, Cláudio, Apresenta Psico-Higiene É um nome de parapsicologia que significa o poder da mente na cura e na doença Tudo o que vou dizer é um resumo do livro O poder da mente na cura e na doença está na entrada E esse livro é um resumo de milhares de parapsicólogos de todo o mundo Sobre o psico-higiene E agora vou fazer um resumo desta enorme biografia O poder da mente naça, despótico Sobre o organismo, poder despótico Dos doentes que procuran hospitais, clínicas, consultorios, pesquisas Pesquisas garantem que 36% são doenças imaginárias Mas ficam doenças É como se estivessem doenças Mas imaginavam tal doença e procedem como tal Das verdadeiras doenças, 85% são psicógenas De origem psíquico Os doctores Platanóf, Protopóf e Catóf Criaram, por meio da palavra Verdaderos reflexos condicionados Atentos ao son A poesazón arterial, etc Ou ao ponto que até producen vomitos Só producen uma determinada palavra O paciente completamente normal vomita Isso se consegue por himnos e outras películas Outro professor de psicologia Um tanque ilícitamente dirigiu uma conspiração Contra uma universitária perfeitamente sabia Se entera sobre esse que era objeto de uma importante experiência Primeiro se lhe aproximou uma colega Que fingindo interesse Ele perguntou como se sentia Pois não tinha muito boa aparência Logo, outra colega Com ar de preocupação Comentou que parecia bastante doente Após a cuarta sugestão de mais duas colegas A senhorita estava realmente pálida Tan doente que durante uma semana Permaneceu acamada con muita febre O Dr. Durán fez a experiência Também ilícita de administrar a un número de doentes Num hospital Uma colher de água com azúcar Simulou depois preocupação E pediu desculpas aos doentes Por ter-lhes ministrado Por engano Um bom doleiro Quatro quintas partes dos doentes Efectivamente Padeceron de frequentes vômitos De por que ter unido isso? Doenças de origem psíquica Con consequências orgânicas Son muitíssimas Ao acaso Escolho a úlcera Ao acaso A primeira vista Pareceria E assim o consideram Erradamente Durante muito tempo Os médicos Que as razões orgânicas Graves Non seriam de origem psíquica Só as doenças funcionales Com mínima repercussão orgânica Hoje se sabe Que esse contexto Separatista Entre psíquico e orgânico É erróneo Erróneo A medicina psicosomática Comprovou a origem psíquica Psicológica Não só para os tratornos funcionais Mas também para lesões graves Mas também para lesões graves Como por exemplo Escolho disse Aún será estomacal Esa lesão grave Pode ser causada A través da irritação Do sistema simpático Por trastornos psíquicos O Dr. Cushing Tem produzido Delante irritação Do dienséfalo Ideas conscientes O mecanismo alterado Do sistema simpático Do qual procede a úlcera Aún será Em grande porcentagem Resultado orgânico De dificuldades O ideias psicológicas Uma comprovação Probabilmente decisiva Foi levada a efeito Por parapsicólogos Em 1950 Numa clínica da Suez O examen psíquico 208 pacientes De úlcera Revelou Que 54 Sofrían de conflictos Psicológicos agudos Às vezes Subjetivos Inventados 3 208 doentes Não revelaram Factores psicológicos Como responsáveis De la busca Só 3 De 22 Apresentavam Sintomas De desequilibrio Psicológico 29 Conflitos psicológicos Crónicos 54 Conflitos psicológicos Agudos Só 3 Non apresentavam Conflitos psicológicos As causas psicológicas Escolho tamén Ao acaso Verrugas Por exemplo Por exemplo Significa por exemplo Ou por muitos casos Os doctores Sinclair Reven Ider Chalmés Da Universidade de Aberdeen Na Escocia Fizeron a experiencia Con 10 pacientes Que sofrían Con verrugas Numerosas Irredentes Sugeriron 10 Durante A hipnosis Que desaparecerían Todas as verrugas De un lado Do corpo Masticando As do outro lado En nove Desas Deis Pessoas Hipnotizadas Desapareceron De facto As verrugas Do lado Indicado Permanecendo Porém As do outro lado Do corpo Verrugas E tumores Relacionadas Ou acaso Escolhido Entre tantas doenças Já En 1980 E confirmada Que hoje Por outros Moitos estudos O Dr. Fowler Comunicada A Sociedade Neurologica De Nova York A experiencia Feita Con oito Oito pacientes De tumores Inclusive Múltiplos No sé Os ilusões Exigiam Reclamada A extirpação Do sério O Dr. Fowler Porém Instituíam Um tratamento Psicológico Sugestivo E hipnótico Conseguindo A cura Com o desaparecimento Total Dos humores Alginas De peito Onde estáis? Onde estáis? Onde estáis? Verrugas Onde estáis? A parapsicologia Tem demonstrado E o que é parapsicologia? Não me vou deter Tem um livrinho lá atrás O que é parapsicologia? Não me posso deter A parapsicologia Tem demonstrado Que o feitizo Non existe No sentido De que Ninguém pode Nos influenciar A distancia E todos os feiticeiros Do Brasil Humanistas Que humanistas Pastores Evangelicos Que dicen Que mandan Nos demores Por favor Manden todos Contra mi Por favor Não tem poder Nenhum E é só O psiquismo Sobre o organismo Todos sabemos Que o medo Do feitiço Mesmo captado Por telepatia Ou inventado Ao de fizer Um feitiço E A pessoa Pode até Morrer Por superstição Ría na gata Já la limpa Dos feitiços Están passionados Contra os feitiços Con certeza O caso Mais famoso Neste sentido É o do Fernando IV Rei de Castilla Castela E León O Emprazado Condenara A morte Dois irmãos Acusados De terem Matado Um nove Os irmãos Protestantes Inocencia Dizeron Que Conseguirían De Deus Que o rei Morrese No término De treinta Días O rei Fose debilitando A medida Que se aproximaba A data No prazo Marcado O rei Morreu De Men Ebras Frenha Dizer que Deus o matou Desfermente Mas Non causa Se matou O poder O poder Do exequismo O medio Otro exemplo Célebre Entre tantísimos Un padre Católico Había un famoso Feinticeiro Que trazía Atemorizados E desorientados Religiosamente Grandes grupos De pessoas Non somente Incultas Da população Dirigíanse Ao padre Católico Para interpor Sua autoridade Perante a polícia O padre Preferiu Primeiro Antes de Denunciarlo A polícia Entrevistarse Con o feinticeiro Na discusión Discusión Que surgiu Perante Diversas Testemunhas O padre Perguntou Ao feinticeiro Você afirma Aqueles poderes Sobre naturais Tenho sim Respondeu O feinticeiro Seguro De si mesmo Fanatizado Para Frédrico Se tinha Auto hipnotizado Pode ser Muito bom Em outras coisas Mas se ha visto É louco Loucura Localizada Para a femina Ou de hipnose Prove agora E aqui Retrucou O padre Se non for verdade Você vai Para a polícia E para a cadeia Quen quer morrer? Perguntou Desafiante O feinticeiro Aqui estou É Ofreceu-se Aparentando Valentía O padre Cator Cando eu Sofrarte Na terceira vez Diz o feinticeiro Você caerá Morto E en medio A unha danza E cerimonial Esquisitos E impresionantes O feinticeiro Foi dando De um sopro Violento Que iria morrer Eu teño Inúmeras vezes A fépera Que ve Con Conclamado E desafiado Toda a classe De feinticeiro Já disse isso Vamos Transtornos Transtornos E o doutor De uma jovem Por sugestão Todas as características De uma queimadura De terceiro grau O poder Da mente Mais Mais brechas Paralixias Náuseas Náuseas Enxatecas Enxatecas Dores de cabeça Tincas Nervosos Roer Unhas Cualquier coixinha Devoran A dos dedos Depresão E síndrome De pânico E etc Por nada Por coisas De imaginarias Todas As doenças Son Influenciáveis Pelo Psiquismo Influenciáveis A favor O médico Enfermeira E etc Que não Mantenha Conta A influência Do psiquismo En as doenças Se expõe A pegas En contra Como De aí A favor O ambiente Real Enfermeiras Bonitas A pensão Simpatia E etc Para ajudar A medicina O para O para Curar Entre aspas O motor Foster De Nova York Foi protagonista De unha Curiosísima Aventura Rodaba Tranquilamente En seu Automóvil O velocímetro Marcaba Apenas 40 km Por hora E a paseando De repente A poucos metros O mal O mal Distraído Desse A calzada Tentando Atravesar A estrada O señor Foster Businou O doctor Foster Businou E brigou Con violência Mas Já era Darda O distraído Pedestre Deu Un pulo E se encontrou Sobre a capota Do carro Do cual Resbalou Para os Avelipíquios Foster De seu Apavorado Para Socorrer O acidentado E o acidentado Se levantou E deu Uma Magistral Bofetada No doctor Estava Indemne E se levantara Por suas Propias E abundantes Coços Mas A cena Seguinte Surprendeu Os presentes O doctor Foster Entregou Ao acidentado Todo Dinheiro Que levaba En cuanto Le dicía Emocionado Amigo Meu Pésame Cuanto Quise Nem sei Como poder Agradecer A ti Tercero E grande Mal As testemunhas E o propio Doctor Foster E o propio Acidentado Pensaron Que o señor Foster Ficara Ficara Lou Ele Ficou Dominando Mas logo Subvera No motivo De tal Singular Procedimento Inconsciente Subconsciente Emocion fixera a foste recobrar o uso da palavra perdida havia sete anos. Aquel dia aquele doctor nunca conseguia falar, explica um eixo só, começou a falar perfectamente e por isso ganha tanto dinheiro a vacilidade. Que a especial importância por reflexos motores aparecia em uma das doenças histéricas de origem cruxente, psicológico, mais frecuentes e das mais aptas para, entre aspas, a cura pelo psiquismo e a pandemia das aspas. O pai de un colega meu viu que unha autobome, tento perdida o breque, precipitaba-se sobre ele e outras pessoas. Difúnde seu pánico, e o paralítico de ambas as pernas sai correndo la deira abaixo, escapando do outro pegamento e dando a licea. Forzalmente, en sexto sentido, pode-se comparar o cliente do curandero, o cliente do curandero, tema que daqui a pouco comezo, com o paranoico, loco localizado. O supersticioso que consulta o curandero tem uma ideia fixa, irracional, e inamorível. O curandero vai me curar. O paranoico cristalizou-se numa ideia nun sentimento. Certas experiencias realizadas con os paranoicos mostran que, de acordo con a ideia na qual se cristalizou, a terapia aplicada obterá o éxito específico ou será completamente inútil ou até contraproducente. Depende do que o paranoico acredite. É a ideia de o paranoico que tem valor, acima independentemente dos remedios. Así no comproban, por exemplo, entre tantos, as experiencias do doutor Isshinich. A casas nos quais a adrenalina, en vez de levar a presión arterial como é o típico da adrenalina, a faz descer. Pelo contrário, a droga colinética, coruro de mecho de ir, ao invente de fazer descer a presión, eleva o doxer ou nada influenciar a presión arterial. A resposta depende da emoción en que está congelado paranoico. Non é cualquier pessoa comum, só é pessoas especiales, muito sugestivas. A avó da criança aconsellou ao pai que fixese a seguinte simpatía, colocar sobre o traveseiro do bebé unha tesoula. Será que a tesoula corta a presa? A criança passou a dormir clásicamente todas as noites. Isto aconteceu logo na primeira noite. Poder as pontas da tesoula contra os maus espíritus, demonios, faras, ondinas, salamandras, largas raios, gêmeos, bajamas, feitiços? Absorção dos não fluidos pela tesoura? Simplesmente superstição e sugestão da criancinha dos pais que supersticiosamente acreditavam na simpatía receitada pela velha e então se acalmaram e deixaram de transmitir angústia e tensão ao bebê transmitindo caro nesta tesoula aí. O mesmo efeito teria sido conseguido com qualquer outra terapia entre aspas na condição de ser aceita por aquela familia. Uso de plantas medicinais. Vamos a letra A, B, letra C. Uso de plantas medicinais. Assim chamamos os remedios caseiros. A ciência de facto tem verificado, confirmado e extraído os elementos curativos de algumas plantas usadas pelos selvagens, tradições populares e de curais 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 e o diagnóstico e a tosa e as reações colaterais exigentes. Existe perigosíssimos de deslocamento de sintomas de onde outra doença geralmente mais grave. eu tenho um problema, me dá uma bola de cabeça, vejo de sentir a bola de cabeça, mas a doença continua e aí me dá uma uma que? Um ataque cardíaco e depois uma parada cardíaca. A mesma doença. A rigor do Márcia, Juscelino Cunicelli, segundo enorme publicidade nacional e internacional, Márcia, ficha do ex-presidente do Brasil, Juscelino Cunicelli, teria sido curada por amigo que difundiu até no estrangeiro. Márcia tinha escolhoso desde os onze anos. Diz era dias melhores, dias melhores, algumas dores, mas fui amado, casei. Depois que minha filha nasceu, passei a terres horríveis. Entrei numa fase de depressão absoluta, ainda mais quando o médico me disse que eu já estava sofrendo de arquí, com a espinha encurvada alguns centímetros e que em cinco anos meu destino seria uma carreira terrois. No octavo Congreso Internacional de Parapsicologia se infiltrou, celebrado recentemente en Génova, un ingenheiro espírita, Enrique Rodríguez e afirmou abertamente que Marcia fora curada por Aligó de uma coentó exa na coluna vertebrada. Aligó deteve temporariamente a dor pela confiança que expirou. E Kubitschek mandou soltá-lo de cárcel de ele quando opinan de os médicos pela cuantidade de pessoas que morreron e por iso foram condenados. Estou curada, estou curada, estou curada, estou curada, então para um momento, uma tarde e morreu. Então, por iso, foi Aligó para o caso. E Kubitschek mandou o retalho porque havia curado a sua filha, mas Marcia então não sentia o sugestão, não se cuidou e o mal tornou a manifestar-se. Aligó não tinha curado coisa nenhuma. Marcia deve ficar rentada durante seis meses usando um colete de gesso do pescoço aos quadris. Marcia deve ir a Houston, Texas para ser operada. Uma delicada operação de seis minutos. Corte do comprimento da espinha, oito vértebras quebradas, retiradas, e recompostas con grampos de metal, duas vértebras sustituídas por obras de metal, a operação foi efectuada no Métodis Hospital, Hospital dos Metodistas, Houston, Houston, USA, a 16 de março de 1967. O médico de Houston, o doctor Arton, acurou, acurou, acurou muitíssimo. Era se achaba curada, no sentiador, e ficou com a doença. Renoçó de dos sintomas, non das causas, e poderán morrer moito grandes idros ao cura enredo que os matou. Por exemplo, Berneu, non acreditaba en Deus, mas acreditaba en canina unha curandeira lusa, sentía dores de cabezas, claro. Se sintiu curada pelos pasos da curandeira e morreu pouco depois de infarto. A lo veis esta vara. Yo le 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 uma superstição nacional. No Brasil recentemente o jornalista Giorgia Ricini, além de ser um dos principais responsáveis pelo mito do curandeiro Zé Angó e da farsa das matrizazões de espíritos enumerada, ocasionou com livros, jornais, rádio, TV e conferências uma psicose, uma loucura de ámbito nacional, atribuindo maravillosos efeitos curadores, primeiro a inocente árvore e perros e depois a simples árvores in general, a que o cáncer afirmava ser curada com facilidade. Deixava de sentir os sintomas após a propagandar a sugestão paciões, mas foi comparado, comprovado em milhares e milhares de pessoas que acreditándose curadas não consultavam os médicos ou não a tempo, chegando, portanto, inclusive a morrer por acreditar nessas panaceias curadoras inventadas por jovens que assim. Um exemplo trágico. A India é um país propenso a magia. Recentemente, em Aghi, provincia de Oriza, na India, um famoso yoga chamado Nepal Dharma apresentábase como grande realizador de curas, posicionou técnicas infalíveis. afirmábase abertamente que os hindús posunían a súa lúdica. Os católicos vénos lúdicos que han tenido agrazos fantásticos, devolver pernas desepadas, curar leprosos, revitalizar o morto. Agora, os indios também têm súa lúdica. A realidade foi crista. Além de multiplicar as doenças psicógenas, no curado, entre astas, e pelo contagio do subjetivismo nas testemunhas, a multilón portadora de jefes infecciosos provocou e alastró do país máis doenças. A varíola e a cólera se fizeron epidélicas, muitos mortos, mas pouco a pouco foi aparecendo a verdade. Cotillando-se os seus diversos escritos e entrevistas descobriu-se grande número de exageros abertas mentiras do Nepal drama, primárias contradicções, os truques foram desmascarados por especialistas, embora a multidón tivesse continuado infantilmente por algum tempo a prestigiar o seu mestre, os parapsicólogos conseguiu que o Charzatán fosse condenado pela polícia, primeiro caísse no esquecimento pela gente que non matou e que depois fosse condenado pela polícia. Que horas son? Eu comecei a falar as sete e meia comecei a falar son as sete e meia cinco minutos somente cinco minutos depois ainda tenho outra hora para terminar este tema tan importante con outros aspectos cinco minutos de descanso só cinco minutos eu estaria atrás assinando os libros recomendo especialmente o que para a psicologia ou cobertamente na cura e na doença e antes que o devano volte porque vou falar muito dos pastores evangélicos que expulsan e se vão e se vão importar cinco minutos Atenção, por favor. Para onde deve caminhar a medicina? O poder da mente na púria e na doença. São dois longos capítulos sobre este tema. O caminho errado da medicina clássica e para onde deve caminhar a medicina. Dr. Raganini, nesta comunicação com o doente que tem fé no curandelo, ele recebe o secreto da cura. Entre aspas, não cura a doença, influi no doente. Agora, há muitos ayer, há seis outros ayer. O pensamento positivo, de ficar minuitas, a nova era, cura pela mí, que vemos publicados. A fé que cura, e falam, e falam, e falam, depende. Já falarei. Cultura racional. Estão criando parafrénicos cada vez mais noentes. cristianos ágeis, cristianos ágeis. Tudo isso exagera, granderismo, mentira, uma fábrica de parafrénicos. Tem que ser simpatia. Comunicação. Motivação com sensatez. Sensatez com sensação. Sensatez com sensação. Equilíbrio. Lógica. Não invencionices. Raciocínio. Verdadeiro. Com motivos reales. Em quantos sabios eminentes? Tem escasíssima tida entera. E até freqüentemente sentem o amador de um fracasso quase total na cura de doenças? e são sábios eminentes, teóricamente. Fracasos que curam doenças mesmo leves deparados comumente com médicos de capacidade limitada disfrutando selecta e abundante clientela e triunfando de modo inesperado até doenças mesmo graves. A influência dos psiquismos no organismo num coração de corpo e o raciocínio e o inconsciente. É graças a seu don de simpatia no sentido mais etimológico da palavra sentir conjuntamente, ser amigo. Assim se positivava no Congresso Internacional de Parapsicologia celebrado na Universidade Liberal de Estrella. A cura é graças a seu don de simpatia no sentido etimológico da palavra sentir coer e comparecer, se ajudar, raciocinar, pensar. É quase tan necessário abandonar, quase tan necessário abandonar o curable mesmo como a medicina exclusivamente orgánica. Dr. O novo homem de ciência, o especialista, aproxima-se do doente munido de un arsenal de equipamentos diversos. Ele não vê o doente, sou uma doença. É raro. A substituir a ambos, o curandero e tal médico, é necessário e urgente desenvolver científicamente a medicina psicosomática, estão curando ao homem e envenenar por ela. Se é verdade que a medicina progrediu muito na parte psicosomática, também é verdade que ainda muitos médicos precisan acordar para os problemas psíquicos e que a medicina ainda está agregando na parte psicosomática. E é necessaríssimos enfermeiras, médicos, psiquiatras, psicólogos. O médico psicosomático deberá algumas vezes enfrentar as influencias perniciosas nas leias aportadas pelas facultades parapsicológicas de conhecimento. Em um dotado de facultades parapsicológicas, plenamente normal, plenamente equilibrado, ninguém manifesta fenómenos parapsicológicos. Todos têm essas facultades, mas a manifestação é uma descarga, é uma excepção. Não somente, não se não consciente, não se deixe inviarte ao inconsciente. O médico psicosomático deverá algumas vezes enfrentar as influências perniciosas nas leias aportadas pelas facultades parapsicológicas, elevatía de conhecimento, e também deverá curar as propias facultades parapsicológicas desenvolvidas. Não, seja normal, use o inconsciente, use o inconsciente. Não o inconsciente, vai perder a autodeterminación consciente, o consciente não reconhece como o próprio e vai se atribuir a algo, ao guerreiro, um demônio, a um espírito, uma falda, e daí a loucura é um passo só. Outras vezes precisará orientar as testemunhas de fenómenos parapsicológicos. Alguma casa mal asombrada, não tem nada a ver com mal asombração, com feitiço. Afastem as casas mal asombradas, a mais de 50 metros de distância a todos. Enchan a casa das máquinas de filmar automáticas, de gravar automáticas, observen com binóculos, se há um fenómeno de efeito físico, tiptologia, telecinesia, o invento de objetos, aporte objetos que entram através do mundo, ou agulhas que entram no corpo, se há um fenómeno de efeito físico, a mais de 50 metros de uma pessoa, o clave há 46 anos, que dá 10 mil dólares a cada um. Reúnem todos os feitiços, umbandistas, cimbandistas, médios espíritas, evangélicos, que dicen que mandan o remônios, reúnem a todos. A mais de 50 metros de distância da casa mal asombrada, se houver um fenómeno de efeito físico, o clave promete 10 mil dólares a cada um. Vamos, temos, mas sabemos o que apostamos. E para o secundente internacional, também apostas desse tipo caríssimas. Ao parapsicólogo corresponde o conhecimento detalhado e a pesquisa, ao médico psicosomático e ao psicoterapeuta o conhecimento geral de a terapia das faculdades parapsicológicas e con estas relacionadas. A religiosidade, o mestre indiano, Sundar, segue, este é a ponto de constituir de unha secta de curanderismo cristão. Este indiano, que se autonominaba sabio, sabio piedoso, afirmou que Cristo lhe aparecera combinándose a converter ao cristianismo. E se fez a aplicar. quantas pessoas punham religiosas? Em nome de Cristo. Cristo disse, odiar que não podesse se calar. Virão muitos falsos profetas inventando, inventando, inventando 56 mil religiões. Evidentemente que Deus só pode ter revelado uma e assinada com milagres. O critério único, suficiente, e unizado para aceitar uma revelação verdade, só é natural e observado, revelada, se antes a ciência para o seu progresso mostrou que foi revelada e não inventada, 56 mil, e como sabemos que foi revelada e não inventada, o milagre? Os católicos, os judeus antigos, atrás de 2, 3 séculos antes de Cristo. Depois, só, menos os católicos, temos milhões de milagres de todo tipo, que confirman toda a doutrina e cada item tem seus milhões de milagres. Eucaristia, Anxiano, Oceano, Ancásia, París, Salamanca, a hostia convertida em encarre humana viva e o salve convertido ou o vinho convertido pensado em um humano vivo durante séculos. A confissão, São João me pronunciou ao rei, o que disse a rainha? Não posso. O que confessou a rainha? Não posso. Ao menos, diga-me se confessou isto. Não posso. Se os padres pudessem dizer, não confessou isto, não quer dizer nada. Na confissão, nada. Mais um milagre impressionante. Tem havido padres que largaram a batina e até papas que largaram tudo. Tem havido ao longo da história. Não há nenhuma vez uma falta do segredo da confissão. Nunca. A divina providência, com todo respeito, pegou a mim, como é que conseguiu vir atrás de veces? E assim, tema por tema. E, Santo Ángel de Pobuseno, o mataram, o rei o matou, porque não quis fre. E hoje, a língua inteira jogada aos animais, aos rios, aos eixos, e dentro de um crânio, completamente comido, se encontrou perfeita, incorrupta, flácida, chegando bem, até hoje, a língua de quem não quis falar do segredo e do confissão. E assim, tantas unidades. Então, inventou, ele, dizia que inventou. Sá, e dar, sim, exército característico percorrer não só a Índia, mas também a China, Japão, toda a América, e mais tarde, Europa, pregando um cristianismo liberal, aceitando hábilmente o elemento falsamente místico, visionário, com forte doce de hinduísmo e cristiano de hinduísmo e mistérios, tornou-se o favorito religioso do mundo inteiro. Protestantes de prestígio como Ellen, Soderbrom e mais ainda Heidegger e inclusive católicos como de La Hage, de Gran Pesón, von Luger, Adel e Seca, ótimos teólogos. Então falem de meternos sobre o teólogo e o teólogo e o teólogo não tem muitas de ciência. Para meterse em sé em milagre e em milagre somos parapsicólogos. Supera ou não supera as forças da natureza. Por que? Essa é a importância da parapsicologia. Este parapsicólogo Carrega que está falando com vocês tem sete libros sobre os milagres. Al menos adquiran aquele mais agradecido alguns graves na história da igreja. Tenho sete libros alguns bastante grandes. Também é muito pequenin, pequenino Nossa Senhora de Guadalupe. Quantos milagres é Deus asinando. Não estou aqui que sou tua mãe milagres, milagres, milagres. Próspero Albertino parapsicólogo fantástico Dice não fez tal preordinación. Tantos milagres como Deus fez asinando a padroeira de América Latina Nossa Senhora de Guadalupe tanto não fez com nenhuma outra nação. Exemplo, a religiosidade é um fator importante do equilíbrio humano. A mentalidade religiosa verdadeira e equilibrada é de grande importancia. Desfinar a religión pode ser muito perigoso para a saúde. O que tem religión bom, estou colaborando con Cristo na redenção do mundo. Pode conseguir também muitos milagres para se encerrar tanto. Estou colaborando con Cristo na redenção do mundo. Não tenho para a saúde o silo deste sofrimento con a futura capetares enormes de imensa glória que se deconsadrarão por esta colaboração com Cristo na redenção do mundo. Dá um sentido à vida. Não é? Só esta divina e esquecem que somos eternos. Esquecem a Deus e pegan por Deus o dinheiro, o roubo, o crime. A mentalidade religiosa é verdadeira e de grande importância. Desusinar a religião pode ser peligroso para a saúde. A religiosidade e verdadeira é um factor importante no equilibrio humano. Na medida en que os conceitos religiosos de uma pessoa não são suficientemente adultos e objetivos como fundamento, o ser católica por quê? Porque meu pai era católico. E se teu pai fosse idiota ou que tinha obligação de ser idiota? Não sabem porquê são católicos, é infantil. Pelos milagros. Criterio único insuficient e necessário na revelação de Jesus. Acabou? Próximo vermelho. Criterio único suficiente e necessário da sua revelação só nos milagros. Só os judeus antigos até dois, três séculos antes de Cristo e só os católicos temos milhões de milagros confirmando todo o catolicismo e cada íntimo confissão, eucaristia, etc. E pelo motivo de estar insustituído algo que pertence à essência do homem, Freud, que foi maternalista e ateu, terminou por reconhecer estudando parapsicologia, até pertenceu ao centro de parapsicologia de Londres no fim de sua vida chegou a dizer o homem que não acredita em Deus, o ser humano que não tem religião não é um ser humano, é um animal. Então nós temos o plano consciente, Deus nos fez com essa tendência e a gente que oprime isso, vida louca. Então, se não tem Deus, tem superstições. Se não tem Deus, tem ídolos, se não tem crença verdadeira, tem crentissis com tudo o que isso significa. A fé que cura e curas com fé. Curas divinas que alcançem pela fé. e... diríamos a modo de pedido muito importante. Notar a diferença do tipo de fé. A confiança e a fé humanas, humanas, a fé que cura, no curandemismo, no médico, ou na cura, nada tem que ver com a fé sobrenatural, fé em Deus, fé na divindade de Cristo, fé na intercessão de Nossa Senhora e dos Santos. São coisas muito diferentes. humildade não depende como condição da intensidade, mas da perfeição da fé em Deus, da fé como tal, da virtude espiritual e sobrenatural da fé. non é da própria fé que os mortos resucitan. E son tantos. Se revitalizan. Non somos unvesticiosos seguidores dos curandellos e seitas, curandellas, curadoras ou evangélicas, mesmo no paroxismo a súa exaltación que devolven a vida a quem estava enterrado a cuatro días, cinco días, e se non concede em Cristo, calmamente, pela fé em Deus. Non é pela fé que cura humana, que inclusive ateus ou anticatólicos, pela oração de outros, alcançados serem protagonistas ou testemunhas de curas milagrosas fantásticas, mas, ao contrário, pelo milagre alcançado na fé em Deus, como Pascal, que era ateu, como Alexis, que era ateu e se comparteu de los milagres e tantos outros. Repito, procuren milagres a ciência confirma fé, milagres de a ciência ou, ao menos, Nossa Senhora de Guadalupe e alguns milagres na historia que vem. E isto suposto, para terminar, quanto tempo teño? Coelho! Porque pode ser que esteja aqui. Pronto, pronto. Não precisa coelho, use, já está aí. Muito rapidamente, Ah, padre, mas como que se há curandeiros que fazem cirurgias? Por exemplo, Aridó, dentro dos Erefreitas. Enfiá uma faca no olho. Dizia que era Adolfo Fritz, um espírito valente. Ora, pode ser de gímenes, qualquer minuta vai inventar algo. E Fritz não é nenhum alemão que não se chama filhos ou frances. O curioso é que Fritz não é um sobrenome, como o ignorante este acreditado, é um apellido, francisquino. e enviado uma faca no olho. Ih, que maravilha, que milagres! O padre Revedo também diz faz isso. Pura técnica. No Brasil não me permite, por isso estou com coralinho. Com coralinho. Uma gota de água misturada com três litros de água ainda demonstra o poder desinfectante em Misozima, descoberta por o Flêni. Há gente que toma ao pé da letra aquela frase do Evangelho que dominarão as cobras. É uma metáfora. Então, aleluia! Olha, tranquilos os mágicos que não vou dar a explicação. Só detalhes para que vejam a técnica, que técnica, que truque, que saber como se faz. Não é milagre. Vejam, os dedos explicados, repartir o peso e depois, e depois, a cobra vai receber o hábito quente e úmido. É pura técnica. que não é milagre. Quando eu trabalhava como cazador de ninmas, me levaram a este senhor famosa direita, de tampo o rosto, porque vi que era sencero, não queria encarar, ele estava encarar. E então, arrede do ojo, me pega isso, é milagre. Milagre, o que? Ele pega, pega cobras com as mãos e não me infecciona. Vamos lá. A falsa coral é vermelho e preto. A verdadeira coral é vermelho e amarelo. O desafiei a ver a quem demorava mais tempo segurar, repartir o peso da cobra sem pegar a outra mão. Ele pegou uma falsa coral. Que carinhosíssima, não faz nada. E a mim me deu uma cascadeira. Acentei o desafio. Porque conheço a técnica. Tranquilos os mágicos. Para psicólogos e os mágicos colaboramos. A melhor biblioteca de mágica do mundo é o planoplasma. É falar truques técnicas que não sei fazer, precisaria muito treino, mas tenho que saber o truque. Fui eu que desmascarei a Origueger, a Thomas L. Morton e a tantos xas latais. Para psicólogos tem que saber isso. me deu uma falsa coral. Veja, a mão esquerda com os dedos esticados e denticado. Aí a cobra escorrega. Agarra com todos os dedos para que não escorrega. Ele já está com a outra mão para fazer um peso, repartir um peso. E eu estou com a cascabel e a outra mão com o bolso. Ganhei de goleada. Mas a Rede Globo não quis publicar isso. E pouco depois, por outros desmascaramentos, me cortaron o caçador de mimas quando estávamos no máximo do Ivoque. de cura do Ivoque. a língua principalmente, em Marraqués, na praça limba e final. E com isso agrastam depois do Ivoque II como cura de dedos. Porque se até domina as cobras, como que não vai. E claro, mexem na flauta, colocam a urina de rato. As cobras, com a língua, captam e se mexem em procura de que se haia ahorrado. Tony Arpaoa, no centro espírita cristã. O espiritismo, nome religião. Religião é criatura, criador, criador, criatura. Doctrina regalada pelo Criador, culto ao Criador, o juicio ao Criador, premio e castigo con referência ao Criador e assim. O espiritismo, a doctrina seria regalada pelos espíritos dos mortos que não existem. Existem espíritos vivos e espíritos mortos. Padres aqui presentes, eu fico revoltado quando dicen os padres na misa, vamos celebrar esta misa pelo eterno descanso a alma de fulano e de tal. Não! Almas, o corpo não existe. E dizem que vamos esperar até que depois de muitos séculos resucite. No, ao mesmo tempo que vamos morrendo, vamos resucitando. Vamos deixando um corpo, vamos resucitando um corpo. Claro, há existido impasible. todos os que morreron e há resucitado. Há homens vivos e homens mortos. Não há espíritos de mortos. Padres, reias, agentes de pastoral, a parapsicologia, pesquisando, descubriu, que se tinha esquecido, que já no primeiro concílio comédico da história, o concílio de Misea, já se definía como dogma de fé, apoiado que os médicos diziam, não há fusão sem órgão. A alma humana sem corpo não manja, não pensa, não sente, não há fusão, sem ódio. E a alma humana sem corpo não existe. Existe nomes vivos e homens mortos. E então, espiritismo, nome Ríão e nome Cristão, nome Cristo, nome Redentor, nome Sacramentos, o espiritismo é essencialmente anticristão, anticatólico, antitudo e não de base nenhuma é um erro total. Estou falando num país que é o maior espírita do mundo. Lamentavelmente. Vamos a ver algo assim e vamos contar com a parapsicologia e não ampliar todas essas superstições. Vemos aí Antónia Paoa que proteja, que proteja, que proteja. Já vem, não tem sombra, uma metáfora. A sombra de Javete proteja, que Deus te abençoe, nome do Pai, do Filho, do Espírito, do Salto. É um símbolo, pedindo um sinal, pedindo a Deus a benção. Impor as mãos para curar, que roubar. E veja, com a mão direita embaixo da mão esquerda, entre o lente e o outro lugar, como mais incomodaria de forma. São péssimos e enganavam a todo mundo. Alex Solomito, também de lá, com a mão direita, está levantada, embaixo da mão esquerda, entre o lente e o seu lugar, vai extraindo os miúdos de frango, e tal, que escondeu dentro. como enganam a gente estas pessoas. A Câmara de Comercio dos Estados Unidos, de frente ao nosso SUS, declarou de utilidade pública este programa cumprido e vou apresentar algumas destas cirurgias que fiz para desmascarar. A Câmara de Comercio estava cansada de pagar avions a Amadira, a Tietan, para que a desordir Tônia Paoa os curassem e pagavam no hospital ou hotel e os cumpridos. E então, tudo vai, curandero sempre perigoso e cumprido, entre aspas, criminoso. Fomenta o psiquismo, e tira a dor, mas non te tira a doença, e morrerán muito agradecidos aos prenderos que o mundo. Agora estou explicando. com a mão direita embaixo da mão esquerda, a minha prima, mas como apretou um pouco, ela gritou, então a coloquei a dormir. Agora, vejam com aquela faca que está embaixo, o tumor, muito de fraco que tem na barriga dela, e vejam com quanto sangue, e as mãos chegam de sangue, puro truque, e com estes truquinhos, às vezes, muito mal efeito, os curandero e ganan a todos, como Tônia Paoa, a faca dando um corte e sangra, e hoje lê aqui embaixo un rato vivo, truque, non te dedo a fila da minha prima, e uma rodando um corte por toda a barriga, a faca até dentro. Em todo momento se vê como a faca lá entrando, pura mágica, pura técnica. Eu estava então na Espanha, quando o negro cabalcante, a nossa esquerda, que enganou a todo o Rio de Janeiro e a todo o Brasil, até que eu desmascarei na televisão, aí então fui ao estrangeiro. ele foi a BBC de Londres, mais, por má sorte para ele, eu tinha feito uma visita a Espanha para dar um curso lá, e então a BBC de Londres me chamou que temos aqui um curandeiro espírita, brasileiro, que com uma faca a uma pessoa da BBC e com a apresentadora, ele pega uma faca lá dentro, um corte, um corte, um corte, sai sangue e depois cicatrização instantânea. filmamos, filmaram, filmamos, posso ir? Pode. É uma mágica de crianças, por isso vou contá-la, é a faca do ímbolo, é uma faca oca, e apertando por fora sai do baixo um pouquinho de sangue, passando a faca do ímbolo de crianças, por cima do estômago sai sangue, depois limpa sem que a desacção instantânea. Claro, porque não corto nada, um truque, cuidado, enganar, na vez de ser homens. Dando um corte aparente nas minhas mãos na barriga da minha prima, mas não faça o bem, não faça essas movagens na escura de dentro, aqui é com Jorge Saldaña, seria o o Silvio Santos, o un grande o Faustão de aqui do Brasil, Jorge Saldaña. É a barriga de Jorge Saldaña. E só para levar ao contrário aos grandes que fazem serio com a mão direta embaixo da mão esquerda, eu faço com a mão direta, com a mão esquerda, embaixo da mão direta e pela frente. Impressiona muito mais, é truque, é truque. para terminar, tempo corre, um desenho de Mohan, Mohan, Salama, para resumir tudo o que estamos dizendo com a mão direta, é truque, com a mão direta, com a mão direta, com a mão direta, algo que impressione mais, mas só penne e baña, não penetran nunca dentro esse truquinho que apresentei, e com freiras, que trataram de onde é, e ficam riquíssimos, parecen tantas claridades que estão fazendo burlar-se de nós, engano, cárcel ou manicomio. E termino, se alguém me emprestar uns óculos, ben grosso, é ben grosso, é ben grosso? Vemos aí a Joan de Abadiana, muito obrigado, não tem alguém mais grosso? Tem? Alguém mais grosso, quanto mais grosso, mais impressionante. Em nome de Cristo e de Nossa Senhora, ele se diz que é Domino Ignacio, San Ignacio de Lleuva, o fundador dos 10 mitas, o mais grosso, qual é? Macho que este, o digado. Dá para ver? Então, este se me perguntam, em nome de Cristo e de Nossa Senhora, que Cristo dizia, é um pecado contra o Espírito Santo, que não se perdoa nem esta vida nem na outra. Claro que se perdoa. a nossa maldade nunca é nem em comparação com a infinita bondade de Deus e o infinito valor da redenção, se pedimos perdão, se Deus arrepender. Mas, o pecado contra o Espírito Santo é sujar a Deus e a Nossa Senhora para enganar. em nome de Deus e enfia uma coisinha na nariz evitando o Espírito e com isto diz que demonstra poderes. Dá para ver? Não o faça. Eu o faço como uma cobrinha que tem o próprio nariz e sai pela boca. Não pela boca que é a erra do caminho, é o nariz com a boca aberta, com a boca aberta. Mas mesmo com isto, não o faça porque podem dar um espirro que quebra os óculos e quebra o nariz e quebram tudo que seja quebrado. E se o façam, não falem quando o estão fazendo porque então a vibração é maior e podem espirrar e não conseguir espirrar. E há de vento. Há de vento. E é pura técnica. Estou trocando de voz porque estou apertando as cordas soléticas. E depois para fora, em silêncio, sem falar. Mirar para as palmas e como engana a gente. Sujou. Eu quero ver, por favor. Estou lá, assim já. Obrigado. Bom, alguma pergunta me está pedindo com o meu enamorador que alguma pergunta, poucas, que temos pouco tempo, levanto uma das que eu prefiro fazer uma pergunta sobre este tema. que é bom? Sabem que muito obrigado boa, que alguma pergunta vai? Que me? Grite, por favor. Pode fazer uma pergunta? aqui fazendo o bagulho, aproxima-se, por favor, que não vou sonar. Obrigado. o professor, o professor, o professor, há 40 anos atrás, no seu passado, entre os objetos, em 28 objetos, dizia que existia dentro de uma boa, o professor, o professor, o professor, o professor? Mas, aqui, não tem tempo, se sou uma magiquinha. Ora, se querem mágicas, eu tenho livros de mágicas, a melhor, eu não bebo de mágicas que estão no grado. Façam a pós-graduação, sendo para os psicólogos, têm direito a todos os livros de mágica. Para os psicólogos e mágicos, nós entendemos. Mas, se não são para os psicólogos, temos que conservar o direito, o segredo dos mágicos. Então, façam-nos as muitíssimas mágicas e sei, como já disse antes, as mágicas para desmastrar a toda a sua escuridão. Muito obrigado. Vou, a Torite, a mais uma pergunta, por favor, vai vir que eu aproxime-se. Eu queria, depois, pode fazer um pouco mais sobre a questão a quando a gente manda ajudar a liga. Sobre a questão de quê? Sobre a questão que não tem de alma, com o outro, quando a gente manda ajudar a liga para alguém, esclarecer um pouquinho mais. É dogma de fé, católicos. A alma humana sem corpo não existe. Nós não somos corpo e alma. Somos corpo animado, numa peça só. Durante a vida, vamos trocando energia. A matéria é uma só com diversas estruturas. Então, energia motora, térmica, todo tipo de energias. E vamos desprendendo e vamos recuperando pela alimentação, pela alimentação, vamos desprender e vamos recuperando. Os ossos demoram sempre anos em desprender energia e recuperar. Os mesmos ossos, a mesma essência, a mesma estrutura, o mesmo DNA, em espanhol é de ácido, desensos e de núcleo. Mas tudo. Não é assim que está um dentinho em veterano. Tudo. DNA. Eu mesmo. Vamos recuperando. Os ossos demoram uns sete anos. Todo o resto do corpo em poucos meses, ou em pouquíssimos anos. Troca tudo. Hoje eu não tenho aqui nada, absolutamente nada do que constituiu o meu corpo um tempo atrás. Mas é o mesmo corpo, a mesma careca, a mesma estrutura. Tenho aqui uma cicatriz que me fiz quando com sete anos queria aprender a esquiar a neve e caí, quebrei o dedo, etc. As mesmas cicatrices, mas é a mesma pessoa. Não somos corpo e alma, somos corpo, alma. Já nos disse a outro respeito, pais e mães que me escutan, vocês são pais e mães de um ser humano, corpo, alma, na mesma estrutura que vocês. não só pais e mães de um corpo e a uma vez e a outra é bobagem. Corpo, alma, uma peça só. Vamos trocando um organismo e com amor a Deus vamos deixando este corpo todo mundo frágil, mortal e vamos sustituindo, demora uns dias, a não ser que prendamos fogo, aí ajudamos a natureza a morrer e a ressuscitar, mas todos vamos a ser enterrados, e é um mundo mais vivo do que mortos. O cérebro apaga, mas se podem fazer transplantes de medula, de coração, porque está vivo, animado por quem? pela única alma que temos. Vamos deixando e vamos resucitando, até que deixemos tudo e resucitamos tudo com um corpo claro, ágil, sutil, impasível, corpo glorioso. Somos uma unidade, aqui e transformado num corpo claro, ágil, sutil, impasível, por toda a eternidade. Era esta a sua pergunta, senhorita? É, vai fazer, vai fazer, enquanto é muito humano, é na minha vida cultural. Ah, vai, pedimos para rezar. Nosso Cristo reuniu a todos os que já tinham morrido e a todos os futuros, porque Deus está fora do tempo. Para Deus não há passado, presente e futuro. Deus está, é, em túico. E então, nós igual. Estamos rezando durante o descanso, não da alma, senão de fudal e metade. É que já morreu, mas já está no seu, o burgatório. Tudo no burgatório, é tempo. Entre a morte clínica e a morte real, antes da morte real, total, é que há o juicio e a purificação. Não há tempo depois do morro. Ah, dizia a infátima, que essa menina está no burgatório há tantos anos e vamos rezar pela alma de verdade e tal para que saia do burgatório. Vai estudar analfabeto. O teólogo, o catequista que fala de doutrina sobre natural e conservável se antes as leis se mostrou, que foi revelada e não inventada e assinada por milagres. A importância era para a psicologia. e então Deus não tem tempo. E estamos rezando hoje por uma pessoa que morreu há 15 anos. E daí, o que hoje rezamos a Deus, Deus não tem tempo, Deus já o ajudou então a morrer. E se rezamos agora por uma pessoa que vai viver daqui a 50 anos, que vai morrer daqui a 50 anos, Deus não tem tempo, tudo é presente para Deus. Então, rezamos pelo eterno descanso de fulano de tarde. Não pedámos, não. A pessoa inteira. Mais uma pergunta? Existe já, como a gente pode ver, existe graduação na área de psicologia e aqui no Brasil onde a gente pode encontrar isso? Vou pegar. Repito a pergunta para que o senhor saiba de trás. Existe graduação título universitário em parapsicologia. Brasil está sendo parapsicólogo que se disparsam de parapsicólogo para enganar melhor, para enganar mais facilmente. Médico é aquele que estudou e foi diplomado de medicina em alguma universidade. Parapsicólogo é aquele que estudou e foi diplomado em parapsicologia em alguma universidade. No Brasil só há um centro universitário para formar parapsicólogos reconhecido pelo MEC. Havia um de curitiba parapsicologia e espírita. Mas tem princípio que vai enganar o Ministério proibido. Só o CLAV, centro latinoamericano de parapsicologia, está aprovado pelo Ministério de Cultura. A pós-graduação são dois anos. Então fica pós-graduado em parapsicologia e parapsicólogo e qualquer matéria. É pós-graduação em médico, psicólogo, esse teatro é qualquer carreira e faz uma pós-graduação em parapsicologia. Dois anos em São Paulo. Havia outro lá em Recife, mas já acabou. Por enquanto, só um. Mas estes parapsicólogos que se formaram no Prato, para formar só um. Mas estes que se formaram já van a hablar de parapsicologia, formados no Prato, tem muitas faculdades de teologia ou de psicologia ou de... Tem muitas. Falei da faculdade de teologia. Está mandado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que ninguém se ordene de sacerdote nem seja catequista nem agente de pastoral ser estirado para a psicologia. Como que vai ajudar a que virem uma casa malasombrada, um feitismo, alguém, um espiritismo, se não sabe para a psicologia? Que pastoral pode ser isso? Está mandado que ninguém se ordene de catequista, que ninguém se ordene de sacerdote nem seja catequista nem agente de pastoral sem estudar para o psicologia. O problema é que faltam os professores. Então, entre vendes, até que tenhamos professores em todas as faculdades de teologia, temos bastante, mas faltam muitas mais. A professora Marcia, que é a esposa deste meu colega que vem por aqui, é uma professora fantástica, fantástica de parapsicologia. E por que há ido a ela? Porque em setembro a professora Marcia e eu viremos aqui a dar um curso amplo de toda a parapsicologia. Também não vai ser uma programação, mas um curso colombio 16, 20 horas e demonstrações práticas para esta vida ao público. E a professora Marcia, por que eu não falo o español em português? Eu falo o español em português e se vocês me entendem eu não sei. Marcia fala muito bem, sabe muito para a psicologia e muito didacta. Estudou magisterio, doctorado em filosofia doutorado em teologia, professora de parapsicologia na progravação, primeiro festa de progravação, magnífica professora, magnífica didacta, então em setembro em que a igreja católica não tem autoridade em ciência. Demandou que escolhe parapsicologia. João Paulo II era um parapsicólogo fantástico e em Roma tem um professor de parapsicologia na Universidade de Anderamins, de Roma, na Universidade Gregoriana, fomenta isso. Mas ela não tem autoridade de ciência, tem autoridade de um doutrínio sobrenatural inobservável revelado. A parapsicologia corresponde demonstrar se foi revelada ou não foi inventada e se espacelar por verdadeiros milagros. Então, o demônio está possuído por um demônio e se não tem doutrínio sobrenatural em interpretações de fatos. Nunca nenhum demônio fez nada. É um erro de interpretação do Novo Testamento confundir o Daimo que um gero de segunda categoria dos gregos e romanos com demônio com diabo anjo rebelde via valor expulso através lá. Isso é um livro de utilidade pública porque os judeus eram um povo que viviam entre pagãos que adoravam outros deuses e havia guerras de deuses. Então, um livro de utilidade pública do século II, III, antes de Cristo dizem que nada, que guerras de deuses, guerras de anjos. Que horror. Os ficou tão ruim. Uma força, a paroxicologia demonstrou inapelávelmente eu com sete livros, recomendemos pocos. Um, bom, e é que se devem comentar o livro antes que o demônio os volte, porque tanto evangélico expulsando demônios e expulsando demônios e expulsando demônios com muita boa intenção, mas quatro mil que nós precisamos nunca van a outro pastor para que o expulso demônio van aos médicos porque será. Então, estábamos falando de que? ah, dos demônios, Os demônios nunca pisaron mal, uma quixotada. Segundo Yohanan, um hindú, perdão, um rabino do século segundo depois de Cristo. Todos nós temos, dizia ele, do lado directo, cem mil demônios, cem mil de cada um dos eses, e do lado esquerdo, mil de trecentas variedades. Imaginen quantos demônios há aqui segundo este rabino. Fala de doctrina antes de que é a ciência. que xotada, dito ellos, con as mãos juntas, a todos os demônios aqui presentes, e a todos os espíritos demônios, pagas, sobrinas, calamandas, espíritos malos, jenios, lajanas, todos os demônios, por favor, vengan todos contra mim, por favor, pastores que expulsan demônios, por favor, manden todos contra mim, por favor. estou conquistó pescamente o pedido de joelho com a mãos juntas. O demônio não tem poder. É que me abogê sobre o pé direito. Tenho problema. Tenho que levantarme com o pé direito. Bom, entao, não tem nada, só, só, pataná. Acrimoem todas as poesas, com o pedido de joelho. Tudo é raro. Unha força, non do noso mundo, a lluvia o noso mundo, somente dele. Pois é, é realmente o pé direito. Entón, altivamente, na Europa, non había a medicina suficientía, e alguns fenômenos os atribuían aos demônios. Entón, a igreja colocou no ritual romano, argumentos e dentes de unizú. Son argumentos de posesión demoníaca. E un nota a igreja colocou no noso leves, un fenómeno para o psicológico chamado xenogosía, distancia e oculta batefasla, manifestar foisas distantes ocultas e la empatía, vida e supratá ter verbo e sosténre, manifestar foisas que o joelho e tal e aos costumos. Nuna crise de leves, sem camisa de troxas, tres intermedios noso no noso, no aproveitamento se un día com un dedo levantasse un piado de caudar e eso sí supratía as personas de naturaleza mas no, e não sabían entón sólo el momento de posesión demoníaca. Avançó a ciência entón signa son son sinais. Avançó a ciência signa ese posto. Talvez sejam sinais. Avançó a ciência en que ella foi mellorando ne fácil de creda non creía fácilmente que son os demonios que poden ser altra vida nas maizas o fenómeno misterioso especial. Avançó a ciência exorcista promibiu so pecado grave administrar os exorcismos anuncia un único exorcismo con diosesse e con licença expressa lo mismo en cada caso con obligación grave de consultar los especialistas. Entón depende de quién sería ese exorcista o diosesse. O padre para psicólogo fantástico exorcista na diocese de París no encontró ninguno no hay demonios claro porque sabía para psicologia avançó a ciência y Pío XII prohibiu todos esos exorcismos todos ninguno podía aplicar esos exorcismos ni con licença ni sin licença avançó a ciência e ella subprimiu a orden de exorcismos os padres que somos un poco bellos somos ordenados de también de exorcismos cuando he venido a la data estaba ordenando el sacerdote don Vicente Chefe que era el carriador que me estaba ordenando me conhecía el botanascodo de la collada y cuando me daba a orden de exorcismos en un río y estaba juntos en un río y en un río y todo en un río avanzó a ciência la igreja tiró esos exorcismos do ritual de mal que la igreja no tiene autoridad de la ciencia la ciencia fue errando la igreja fue mejorando la ciencia la igreja fue mejorando y hoy sabe para psicología que los demonios nunca nada evangelios y tal mandan todos contra no es que ellos dicen no no de curandilismo es ejercicio de una religión ejercicio ilegal de medicina código operal brasileño número 282 273 y 274 no mas es que no de curandilismo es exíso una religión o supremo tribunal de justicia general religión o no prohibido por ley el curandilismo ques gritar cantar aleluia será que deus esta sudo que tiene que gritar duros y tal y confer en la boca crean esa sugestión y atapas sobre el demoniado para que acorde entonces ques se cansar de gritar en ausencia de los doentes reza grita para que se se por los hospitales a veces de las unidades si no son católicos no una unidad mas la presencia de los doentes ejercicio legal la medicina prohibido correr mucho obrigado buena noche y hasta este tiempo nos queremos agradecer la presencia de todos y convidarlos por tanto para amanhã a partir de las 19 horas con la palestra del naturopo Calil mandador em terapias naturais querida saudável muito obrigado se ficaram algumas perguntas a serem respondidas por gentileza façam por escrito desde o ingerência que nós nos encarregamos de fazer então as respostas a partir do parque que ver por gentileza nós ratificando ratificando reafirmando nos dias importantes 24 e 25 de setembro será o curso de parapsicologia com o padre que ver com a professora Márcia cobeiro com demonstrações práticas e quilombas as pessoas que só estão aptas a participar do simpósio nesta noite cuja direita irão retirar o seu certificado na saída com 4 horas de validação aqueles que irão retornar nos outros dias peguem um valezinho que ao final do simpósio receberão no valor ou na quantidade de horas necessárias muito obrigado muito obrigado ao padre que ver ao professor José Coelho uma alegria muito grande estarmos realizando esse simpósio e com a presença desta figura polêmica mas extremamente verdade e verdadeiro o padre Oscar Quevedo muito obrigado